Eu estou aqui com a coloproctologista do Centro Médico Gastroclínica, a doutora Alana Fontamela, que veio prestigiar também o sétimo curso de endometriose intestinal, primeiro EndoBrasília. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Saraya? Tudo certinho. Me fala qual é a sensação de participar de uma equipe que começou tudo isso em Cascavel e agora está com o curso itinerante em Brasília e você fazendo parte disso tudo. É um prazer muito grande ser parte dessa equipe tão importante para a coloproctologia do Brasil. É um prazer muito grande também ter esse conhecimento e ter essa oportunidade de compartilhar esses conhecimentos nesse curso com tantos palestrantes importantes a nível nacional e internacional. Então, a gente se sente muito honrada de poder ser parte dessa equipe. Tá certo. Doutora, e qual que é a importância também da coloproctologia hoje no diagnóstico e tratamento da doença, já que a gente sabe que é importante ter uma equipe multidisciplinar em todo o processo, né? A coloproctologia no contexto da endometriose intestinal é muito importante porque o coloproctologista é quem tem o real conhecimento da parte funcional, da parte anatômica e da importância de todos esses órgãos do trato gastrointestinal para o bem-estar e para a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, a gente entra muito contribuindo para que os nossos pacientes tenham um pós-operatório e um planejamento cirúrgico adequado para os problemas deles, né? A gente consiga manter aí principalmente a qualidade de vida dos pacientes antes, durante e após a cirurgia e fazer esse acompanhamento a longo prazo. a galera